Olá, estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A estimativa para inflação segue em queda. Semana a semana o mercado financeiro tem melhorado a previsão para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a inflação oficial. Vamos ver os números aqui no telão, olha só. Há um mês, a perspectiva de inflação para o final do ano era de 7,36%, depois caiu para 7,23% em 30 de setembro e agora é de 7,04%. Vamos ver agora as projeções para o ano que vem. Há um mês, a previsão era de que a inflação chegasse no fim do ano que vem a 5,12%. A semana passada caiu para 5,07% e agora 5,06%. Os dados são do relatório Focus, que é uma pesquisa feita semanalmente pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras. E agora nós vamos ao plenário da Câmara dos Deputados, onde o repórter Paulo La Salve acompanha a discussão sobre a votação da PEC dos gastos públicos. Vamos lá, Paulo La Salve. Boa tarde, Zé Luiz. Acabou de ser aprovado aqui no plenário Luiz Guimarães o requerimento que encerra a fase de discussão em relação à proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência. Neste momento, os parlamentares estão votando um outro requerimento para que a sessão seja prorrogada por mais uma hora. Caso o requerimento seja aprovado, obviamente a sessão será prorrogada, senão ela vai ser extinta pelo presidente da Câmara dos Deputados, que pode dar um intervalo e convocar uma nova sessão. Essa nova sessão, com certeza, já vai estar teoricamente pronta para começar a votação da PEC que estabelece o teto para o aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência. Este é o primeiro turno de votação da proposta aqui na Câmara dos Deputados. São necessários 308 votos favoráveis para que a proposta vá para o segundo turno. Entre o primeiro e o segundo turno, pelo regimento da Câmara, são necessárias cinco sessões aqui no plenário. No segundo turno, a proposta também exigirá uma votação mínima de 308 votos favoráveis. Caso isso ocorra, ela segue para o Senado, onde também são necessários dois turnos de votação, com 49 senadores a favor em cada uma das sessões. Isso porque é uma proposta de emenda à Constituição que modifica a lei maior do país. Neste momento, os parlamentares também se revezam aqui nos microfones da tribuna do plenário Ulisses Guimarães a favor e contra a proposta. Eu volto com você no estudo, José Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia. E é o Paulo La Sálvia que acompanha todas as discussões ali da PEC dos gastos públicos. E o presidente Michel Temer tem defendido a PEC que limita os gastos públicos na imprensa brasileira. Hoje de manhã, ele falou à rádio Estadão. Na entrevista, o presidente disse que a expectativa é positiva para a votação de hoje no plenário da Câmara. Michel Temer disse que a PEC vai preservar as áreas sociais indispensáveis, como saúde e educação. O teto não é teto para a saúde, teto para a educação, teto para a cultura. O teto é um teto global, um teto geral. Ou seja, como saúde e educação são fundamentais para o país, é evidente que, tal como fizemos este ano, quando formos formalizar qualquer proposta de orçamento, talvez tenhamos de tirar, sei lá, de obras públicas, de alguns setores, para compensar sempre saúde e educação. E quem examina o orçamento remetido para o ano que vem vai verificar que nós aumentamos, em relação a este ano, as verbas para a saúde e educação. E esta será uma política governamental. Vamos ter um teto global, um teto geral, mas sempre preservando estas áreas sociais que são, no momento, indispensáveis para o país. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na nossa próxima edição. Continue com a gente, aqui na NBR, na TV do Governo Federal.